Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Para evangelizar a Amazônia não é necessário romper tratados dogmáticos. Quem falou isso foi o Padre Forté, em meio a uma profunda reflexão qual fez após o Sinodo da Amazônia ser concluído. Ele também, no seu artigo intitulado Minha Reflexão Pessoal Pós-Sinodal, questionou se por acaso nos anos 70 e 80 não se favoreceu uma certa ruptura. Os grupos eclesiais que não se submeteram a uma evangelização mais humana não foram perseguidos? Claro que sim. E os resultados agora estão à vista de todos. Onde a ruptura foi maior, maiores foram os frutos desta ruptura. Eu o vi com meus próprios olhos nessas terras. Ele também, em sua reflexão, falou sobre a divisão que se aconteceu no Sinodo, as críticas sobre os bispos, etc. Também como foi a tensão entre os bispos entre aprovar uma coisa e outra. O Sinodo, claro, ele traz de ideias de um, de outro, aqui e acolá. Só que claramente vemos que o Sinodo da Amazônia foi um tanto quanto conturbado, não somente por parte de leigos, mas também muitos cardeais, bispos, etc. Se prostaram contra muitas ideias apóstatas do Instrumento Labores do Sinodo da Amazônia. O qual é realmente inegável se tinham coisas apóstatas. Ao que muitos queriam, para o que pede a tradição, há uma distância imensa. Sempre que devemos relembrar o que São Pio X pediu, o que também muitos santos falaram sobre a tradição, sobre manter o sagrado, o piedoso, não querer ficar inovando. Pensa que somente inovações vêm de missas esquisitas, etc. Mas também de ideias apóstatas, de ideias para tirar, digamos que, a característica do sacerdócio. E ela conta muito. Pois o ataque direto à vida do sacerdote, aos seus preceitos, etc. Pode corromper de uma forma tão grande o que se precisa, o que se pede na vida do sacerdote, que nem tão cedo seria corrigido. Vemos que hoje o sacerdote mal tem tempo para seus leigos, para seus fiéis. Imagina se ele tiver uma família. Isso piorou. No Brasil não se tem como isso. Não se tem como. Vemos que a nossa realidade é muito diferente da qual muitos bispos aí pedem. Não tem como. Padre Forté foi muito inteligente no seu, digamos que, documento, na sua reflexão. Nesses pontos, ele acertou o encheio. Não devemos tirar a tradição, não devemos negar a tradição para apoiar ideias, seja lá qual forem. Dizemos pelos padres, também pelo Papa, que ele definitivamente não aceite essas ideias apóstatas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.